Beto Carreiro World, um mundo de atrações no universo de luzes, cores e fantasia, apresentando Excalibur, um sensacional show da Idade Média, África misteriosa, emocionante espetáculo no coração da selva. Beto Carreiro Show, International Circus, Animal Show, Beto Carreiro World, o maior centro de raseiro da América Latina. E aí, você manda sorvete de chocolate? É Chica-Bom. É, e Chica-Bom não é sorvete de chocolate? Que isso, Chica-Bom é sua história, Chica-Bom é Chica-Bom. Seu pai não disse o senhor, não? Pai, essa hora tá tudo de pijama. Só se for o teu, o meu tá ali, ó. Chica-Bom, não tem igual. Pai, essa hora tá tudo de pijama. Comprando uma cama George Unicode, você compra mais beleza, mais arte, mais durabilidade, mais conforto e ainda ajuda a preservar a natureza. Camas George Unicode. Tecnologia que respeita e preserva a natureza. Para você dormir com a consciência tranquila. No McDonald's tem sempre uma boa oferta. É o terceiro grácio. É o terceiro grácio. Pedindo pelo número 1, 2 ou 3. 1, que é o Big Mac. 2, quarteirão. 6 Macs. Além de ser mais barato, você ganha uma mac grana. Você ganha essa mac grana aqui. Você com duas mac granas, pedindo 1, 2 ou 3, você não paga o seu limite. Você vai pagar apenas a batatinha e o refrigerante. É a promoção da promoção. O terceiro grácio. Gente, que vencer, você sempre vai ficar bem. Para o seu pedido. McDonald's, onde seu dinheiro tem mais valor. Papai Noel nessa época e ainda por cima verde. Ah, no Mapping Consórcio da Pau já começou. Você paga em 12 meses. Novo micro-ondas Bras-Temps, prestação inicial R$ 170.900. Lavadora Baby Mondial, inicial R$ 213.900. TV Phillips 20 polegadas, inicial R$ 223.700. Fide o cassete Phillips, inicial R$ 252.000. E sem ficar vermelho de raiva, porque o Mapping Consórcio garante a entrega que é o Natal. Sinal verde, feliz Natal. O difícil momento da escolha. O juiz não pode se separar de sua mulher. Ele não pode abandonar a família. Diogo, um homem preso à sua consciência. Eu reagi. Eu lutei contra mim mesmo. Mas eu não desvi forças. Porque eu amo você. O que aconteceu com você? O que acontece com a maioria dos homens medíocres da sua idade? Dividido entre o casamento e o amor por Bettina. Por que é tão difícil a gente ser feliz? Me diz por quê. Uma mulher envolvente, apaixonada. Eu quero ter um filho, senhor. Acreditando que amar é a única forma de ser feliz. Eu não posso mais me dividir em dois. Eu não posso mais. De Corpo e Alma De Glória Beres A nova novela das oito Estreia nesta segunda A nova novela das oito 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 Obrigado.